Bom dia meu povo, estamos aí hoje em terça-feira, dia 26 de agosto de 2014 Estamos saindo aqui do posto Tiozico, da BR-376 que vai pra Santa Catarina Vamos no sentido Farroupilha, dar uma manobradinha aqui no posto, tomei um café ali Já vou passar na empresa lá, deixar uns malotes E agora vamos seguir viagem aí, vamos descer pro sul Já estamos em casa agora, aqui é a minha área, vamos compí-lo aí Saindo do posto Tiozico aqui, logo já saindo de São José dos Penhais ali Vejou o Metropolitano de Curitiba Você pega aqui a 37B aqui 37B, quase 200, acho que é a 37B Sentido Santa Catarina, sul Vamos mudar o início aí de viagem por hoje Descer a serra aí de Joinville, serra de Caruva Iniciando mais uma jornada aí Vamos pedir a proteção divina aí, pra que dê tudo certo, que não contestar de errado aí E agradeço aí, ó, ao Leandro Fonseca aí, que também depositou mais 5 reais lá pra pagar a conta da NET aí, pra nós continuarmos as vidas aí Ó, e são 25 reais, hein? Falta bastante ainda, mas vamos chegar Até dia 10 nós chegamos lá Um é 156 reais, já juntou 25 reais Deu o Mauro Rodrigues Marcelo Oliveira O Leandro Fonseca E o Gilson Brasil Deu 25 reais Tá faltando aí Mais uma quereirinha aí Vamos lá, vamos lá, meu povo Vamos se mexer Vamos pagar essa NET aí pra nós pôr vídeo aí Um abraço, galera Obrigado Vamos embora Vamos começar a viagem aí Tudo de bom Proteção divina aí E um bom dia a todos